É missão impossível É missão impossível Eu acho que é missão impossível Eu sou da época que tinha, não parece né, pelo meu rosto Mas eu sou da época que tinha aqueles toques pra celular E um dos toques era esse Aí você tinha que pagar pra ter o toque do celular, sabe? Aí não era a música de fato, era aquele toquezinho do celular Aí você poderia comprar, fazer uma compra, sei lá, acho que era 3 reais Num toque desse ou menos E aí você poderia colocar pra quando alguém te ligasse, né? E a pessoa te ligava e de repente tocava Oi, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal 1 Gente, desculpa esse começo de vídeo esquisito, né? Falando sobre música de missão impossível, coisas aleatórias Mas isso acontece, né? Acontece de vez em quando Mas hoje a gente vai abrir aqui Caminho do Campeão Tá? Porque sim Vamos abrir Caminho do Campeão E eu já vou pedir o like de vocês e pra que vocês se inscrevam aqui no canal Moon, gente E a gente vai abrir simplesmente essa box aqui da Marinha Olha que coisa incrível essa box Repleto de cartas originais Melhor coisa, né gente? Ter carta original Mas vamos ver se a gente vai conseguir abrir Não, conseguir abrir a gente vai conseguir abrir, né? A gente não sabe se a gente vai conseguir o nosso objetivo Mas vamos tentar Vamos tentar Vamos tentar que vai dar tudo certo, né gente? Confira em mim, confira em vocês, vocês confiam em mim, tá tudo certo Mas bora aí pra esse unboxing, gente Acompanha o vídeo até o final E é isso, gente Então bora pro vídeo Bom, vamos começar aqui esse unboxing É... Eu já selecionei aqui Três pacotinhos do desespero, tá? Eu normalmente faço isso quando tem uma quantidade muito grande De pacotinhos, né? Dessa vez temos oito Essas são só eu conferindo, gente Quando eu aperto os olhinhos eu sei porque eu tô conferindo Mas... Tem uns oito Então... Temos... Temos oito Temos oito E três São do desespero E não deu pra colocar mais, né? Porque são poucos pacotinhos Mas vamos lá É... Quando eu ficar desesperada Eu abro ali Ou seja Depois desse primeiro booster aqui Mas vamos lá Vamos ver aqui, gente Vamos ver o que a gente consegue E... Cara, se eu acertar Se tiver alguma coisa ali no desespero Meu Deus do céu Geralmente... Geralmente... Tá, né? Isso aí é a intuição Mais coisa Tem uma cursola de galarvi Ai... Que venha mais Que venha mais Que venha o nosso rainbow, gente Me animei agora Que venha o nosso rainbow Tá aqui Tá aqui O códigozinho Pra vocês O meu pai Esqueci o sleeve Já coloquei aqui no sleeve, ó Bonitinho Com o solo de galarvi No sleeve É... Não vou abrir do desespero Ainda não tô desesperada Vamos lá Scraggy Eccans Kakuna Bedrill Arbok E Machamp Carta evela holográfica Do Machamp E é isso Nesse pacotinho Eu vou abrir Esse aqui Vem cá Vai devoar Inkey Widow Linon de galar Bedrill Milo E Victini Carta evela holográfica Será que o nosso charizard não vem? Não acertei no desespero Vamos para o Dreadnought Aqui Vamos lá, gente Widow Linon de galar Carvanha piranha Sônia Bicicleta rotom E cura total Carta evela holográfica Será que dessa vez não vem, né? Essa também provavelmente não é ver Mas vamos lá Eu vou abrir mais esse Que não é do desespero Suablo Sizzlepend Widow Chatedo E Haterine Carta holográfica Vou mostrar um código aqui para vocês Obrigada por me acompanhar Meu Deus Está tenso Vou até beber uma água aqui Está muito tenso Uh Tá, vamos lá Vamos de Dreadnought Suablo Vulpix Trubish Cabu Ebsol E olha Energia do tipo grama holográfica Ainda não tinha também Que legal Caraca e energia Vamos deixar o do desespero Vamos deixar o do desespero por último Mostrar um código para vocês Mostrar um código para vocês E gente A nossa última chance está aqui Provavelmente esse vai ser o nosso último unboxing de Camino Campeão A não ser que alguém envie algo Alguma loja Alguma das lojas envia Algo para a gente As lojas do canal Que são Que Né São parcerias do canal Carvanha Suablo Sisleypad Ebsol You like a rock Carta holográfica Finalizou logo com ele Que me persegue Tá bom Tá bom Ele é bonito Ele é bonito Ele é bonito Suvário Vou mostrar mais um código para vocês Mas ainda bem que vem Pelo menos uma outra rara, né Cadê? Onde é que eu enfiei? Mas pelo menos conseguimos A nossa Outra rara Né Cursolo de Galarvi E energia Do tipo grama Bom, não foi dessa vez Né Mas Vamos lá gente Vamos seguindo Ainda vem muitos Shines aí Em destinos brilhantes E a nossa sorte vai ser lançada novamente Muito obrigada para quem assistiu Esse vídeo Esse vídeo até agora Até a próxima E caso você queira enviar Alguma coisa aqui para o canal Moon É só conferir a caixa postal Aqui do canal Na descrição do vídeo Tá? Um beijo Até a próxima Tchau Tchau